Olá, está no ar o Jornal Panorama que traz para você os destaques da Assembleia Legislativa. E nesta edição você vai conferir. Procedência de veículos usados é tema de projeto de lei. Recuperação dos setores de entretenimento e turístico ganha destaque. Educação. Estado consegue boa colocação no IDEB e deputado repercute andamento de processos na Justiça. Veja como foi a tarde de trabalhos no primeiro dia de sessão desta semana com a repórter Patrícia Bravin. Os destaques da sessão híbrida desta segunda-feira ficaram por conta dos discursos. Um deles foi do deputado Luciano Machado. Ele falou da necessidade de uma política pública de recuperação econômica do setor de entretenimento. Apelo a que o governo do Estado, juntamente com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Saúde, com o Comitê de Gestão da Covid-19, possa criar uma regra que dê flexibilização. Para que a classe artística, para que os nossos produtores de evento possam trabalhar guardando as regras exigidas pela saúde. Dá para acontecer os eventos sem tumulto. Claro que o evento, a festa, é aquele grande abraço. Mas eu sinto que dá para a gente fazer com o conceito da responsabilidade de todos. A sociedade aprendeu muito nesse período, eu acredito muito nisso, no nosso amadurecimento. Essa crise veio para nos ensinar. Então eu vejo que depende de todos nós. O governo, pelo tão bonito que fez até agora, chegou a hora de coroar esse momento, priorizando e prestigiando os nossos artistas. Já o deputado capitão Assunção solicitou ao governo autorização para a retomada das atividades dos guias de turismo. Nós fizemos uma indicação ao governo do estado, para que fosse retomada a categoria de guia turístico, baseado nos protocolos criados pelo Ministério do Turismo. O Ministério do Turismo criou protocolos diversos para 15 categorias de turismo. Esses protocolos abrangem 100% toda a classe turística e ele se baseia num selo. O selo de credibilidade para aquele setor e, no caso específico, o nosso guia turístico. Com isso, o governo do estado pode fazer com que essa categoria retorne à sua atividade e proporcione ao Capixaba o retorno dessa atividade, que é uma indústria limpa e que traz muito recurso e traz também o retorno da atividade para gerar emprego e renda. Hoje, cinco novos projetos de autoria parlamentar iniciaram a tramitação. Destaque para o que prevê a Política de Recuperação Econômica para Microempreendedores Individuais, iniciativa do deputado Chambinho. Destaque também para outra iniciativa, de autoria do deputado Torino Marques, que obriga as revendedoras de carros usados a informarem aos clientes a procedência dos veículos. Às vezes você compra esse veículo numa revendedora, abaixo do valor de mercado, ele custa 40, você compra ele por 34 mil reais, por exemplo. É quase 6 mil reais de diferença. E, na verdade, você não sabe se esse veículo era de alguma outra prestadora de serviço se esse veículo já está muito rodado, você acaba comprando um veículo que logo depois vai dar defeito em suas mãos. Então, o que nós pedimos é que essas revendedoras informem para os compradores qual é a proveniência desse veículo comprado com valor, às vezes, abaixo do mercado. E a educação motivou falas de deputados durante a sessão. Bruno Lamas repercutiu o resultado do IDEB 2019. O IDEB é o índice que mede a qualidade do ensino médio brasileiro e o Espírito Santo ficou em primeiro lugar. O Espírito Santo, nosso querido Estado, conquista o primeiro lugar do Brasil no IDEB, que avalia o desempenho do ensino médio, escolas públicas, escolas privadas, de 2019, e alcança o melhor índice dos últimos 10 anos. É lógico que temos muito que avançar. É lógico que o Brasil está longe da educação dos sonhos. Uma educação com uma perfeita valorização de professores, de pedagogos, uma educação com a psicopedagogia, uma educação inclusiva, mais moderna. Esses são desafios onde o professor no Brasil possa ganhar mais, porque a educação é o caminho para o sucesso. É através da educação que países como a Coreia do Sul saíram da condição de subdesenvolvidos para liderar o mercado mundial. É por isso que lá eles têm montadoras, referências de veículo, potência nacional, investiu na educação. Mas nós temos que comemorar. É um sentimento de dever cumprido, um sentimento de passo a passo em busca de uma educação ainda melhor. Liderar a aprendizagem no Brasil. Parabéns, governo do Estado. Quando temos que criticar, sabemos fazer. Mas nesse momento é um momento de registrar, de comemorar. E isso nos dá mais energia, nos dá mais incentivo. Isso mexe com os diretores, com os pedagogos, com a comunidade escolar que está brilhando. Apesar do crescimento do Estado em relação ao IDEB anterior, o Espírito Santo não atingiu a meta estipulada para o ano, que é de 5,2. Junto com o Goiás, o Estado conquistou a melhor nota com 4,8. O IDEB vai de 0 a 10 e leva em conta fatores como quantos alunos passam de ano e qual o desempenho deles em português e matemática. Já o deputado Sérgio Magés, que falou sobre educação, dando destaque para o andamento das demandas judiciais encabeçadas por ele, para que o Estado cumpra os índices de investimentos educacionais. 5 bilhões de reais que deixaram de ser aplicados em educação. E eu me pergunto agora, é justo que isso tenha ocorrido com o aval do Tribunal de Contas e, de certa forma, da Assembleia Legislativa, que eu cansei de alertar aqui, nesta Assembleia, sobre esta situação e nada foi feito. Esse dinheiro terá que ser devolvido, porque não é justo nem com a educação do Espírito Santo e não é justo com as demais 19 unidades da Federação, que cumpriram rigorosamente o uso correto desse dinheiro e não maquiaram as suas contas como fez aqui no Espírito Santo. A nossa luta agora será outra, para que o Estado devolva esse dinheiro. No ano passado, o atual presidente do Tribunal de Contas e o ex-presidente chegaram a usar de deboche, de cinismo, como a cautelar, que eu, mais uma vez, tinha enviado ao Tribunal de Contas, para agora revogar dizendo que o Estado do Espírito Santo está se adequando ao novo texto constitucional. Não é isso. O Tribunal de Contas se apequena ao fazer o que fez, porque sabe que na próxima sexta-feira, quando for a plenário, a ação de inconstitucionalidade sobre o caso do Espírito Santo no STF, que o resultado será o mesmo de Alagoas e de São Paulo, até porque os ministros não podem votar de uma forma diferente. Então, aqui no Estado do Espírito Santo, os conselheiros teriam mantido, pelo menos, um pouco maior de nobreza, de dignidade, se não tivessem feito o que fizeram. E, principalmente, ao dizer que estão revogando estes parágrafos por causa do novo texto constitucional. Nunca foi constitucional pagar aposentados e pensionistas. Presidente, eu peço só um minutinho, só para concluir. Assim, o que disse o ministro Edson Fachin, relatando o caso de São Paulo. Não há como substituir no ordenamento jurídico dispositivo de lei local que trata de normas gerais de educação e ensino, a incluir no conceito de manutenção e desenvolvimento de ensino o pagamento de servidores e nativos da área de educação em arrepio à disposição da lei de diretrizes e bases que consiste em legítimo exercício da competência legislativa da União constitucionalmente assegurado. E a edição do Jornal Panorama de hoje chegou ao fim. Mais informações sobre as atividades do Parlamento Estadual você encontra no site e nas mídias sociais. TV Assembleia mais perto de você. Agora no canal 3.2, digital e aberto. E a edição do Jornal Panorama de hoje chegou ao fim. A CIDADE NO BRASIL